Olá gente, fazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal nessa noite, mostrando aqui gente, olha a comemoração do dia das mães hoje aqui na minha igreja Olha gente, que lindo Isso aqui ó, as irmãs, olha a mulher do pastor, olha como tá linda aqui gente Esse é um pequeno vídeo